Sem palavras pra dizer, não consigo descrever, do seu amor por mim, seu amor por mim, sem palavras pra dizer... Olá pessoal, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, que diz o seguinte Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder O apóstolo Paulo nos mostra que nós estamos numa guerra espiritual contra o mundo, a carne e o diabo O mundo não está se referindo às pessoas, mas todo esse sistema do mal que promove o pecado Esse é o mundo do qual nós devemos combater A Palavra de Deus nos afirma também o apóstolo João, na sua carta, ele diz o seguinte Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele Porque a consciência da carne, os desejos da carne, a consciência dos olhos, os desejos malignos dos olhos E a soberba da vida não procedem de Deus, mas do mundo Então isso nós devemos combater O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim Que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século, mas experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Você tem vencido o mundo? Esteja atento, porque o nosso inimigo está aí Tudo aquilo que promove o pecado é do mundo E às vezes também coisas que não sejam pecado em si, mas podem se tornar pecado Se essas coisas vão te afastar de Deus Às vezes são coisas legítimas, mas se essas coisas também estão te afastando da presença de Deus Cuidado, tome cuidado Também outro inimigo que precisamos combater nessa guerra espiritual é a carne E essa carne está falando da nossa natureza pecaminosa Está falando do nosso velho homem Que precisa ser morto todos os dias Precisa ser mortificado todos os dias Porque é uma luta do Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito Nós temos lá em Efésios, em Gálatas, capítulo de número 5 As obras da carne e o fruto do Espírito Santo Qual tem prevalecido na sua vida? As obras da carne ou o fruto do Espírito Santo? Que é o amor, a alegria, paz, longramidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio É isso que tem prevalecido na sua vida? Faça um autoexame e veja se é o fruto do Espírito Santo que tem prevalecido na sua vida Ou são as obras da carne Esse inimigo precisamos combater e lutar contra ele E qual vai vencer? Aquilo que você mais alimentar Se você alimentar o seu Espírito, você vai mortificar a carne Se você alimentar a carne, você vai se enfraquecer E vai não viver o fruto do Espírito Santo O dado, precisamos vigiar e orar E contra esse inimigo, nós precisamos combater da seguinte maneira Fuja! Faça como José, diante da tentação Ele não ficou dando uma de forte quando a esposa de Potifar estava tentando ele, seduzindo ele Ele fugiu! É assim que se combate a carne Precisamos nos fortalecer e fugir da tentação Não dê um de forte diante da pornografia, por exemplo, na internet Procure alguém que possa ajudá-lo e fuja Não tente querer dar uma de fortão Achando que você pode ficar lá dentro do seu quarto, sozinho Que você vai vencer sozinho Cuidado! É preciso a palavra de Deus ensinar dizendo o seguinte Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai-nos pelos outros para seres curados Na vez você precisa ser curado Isso aí que está prendendo você e destruindo a sua vida espiritual Vencer a carne é preciso Também outro inimigo que precisamos vencer é o diabo Que está atuante e muito atuante na vida das pessoas A Bíblia diz aqui no texto do Mestre de Efésios 6 Que ele lança dardos inflamados Para através desses dardos na sua mente Pensamentos de desviar daquilo que a Bíblia diz E às vezes usando a própria Bíblia Veja quando ele tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4 Ele usa um texto da Bíblia que está no Salmo 91 Ele fala assim para Jesus Mas está escrito Você pode se lançar daí Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito Para que eles te guardem em todos os teus caminhos Você não vai tropeçar Então pule daí desse lugar E Jesus usando a palavra de Deus A espada corretamente A espada do Espírito ele diz Não tentarás o Senhor teu Deus Então veja que o Satanás Ele usa de várias maneiras De várias estratégias Para levar o cristão a se afastar de Deus Ou pecar contra o Senhor E a Bíblia nos ensina Como devemos vencer a Satanás É nos enchendo da palavra de Deus Vivendo a palavra do Senhor Lendo e meditando Usando a espada do Espírito Santo Que é a sua palavra E a Bíblia diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Como que você resiste ao diabo? Pela palavra Foi assim que Jesus fez Ele sempre usou a palavra Ele dizia Está escrito Está escrito Está escrito Ou seja A mente de Cristo Estava cheia Da palavra de Deus Eu e você Precisamos encher a nossa mente E o nosso coração Da palavra de Deus Para que quando as tentações vierem Você possa dizer Está escrito Está escrito E use a palavra de Deus Na sua vida diária Na sua prática diária No texto de Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Diz o seguinte Finalmente irmãos Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é verdadeiro Tudo que é santo Tudo que é amável Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso Que ocupe O vosso pensamento Assim fazendo De fato Nós vamos ser Soldados De Cristo Que vencem Nessa batalha espiritual Não esteja Dormindo na trincheira Porque nós estamos Em uma guerra Espiritual E precisamos vencer O mundo E a carne E o diabo Todos os dias Vamos orar? Senhor Obrigado Porque o Senhor Nos faz Soldados de Cristo Dá-nos a graça De viver Como soldados Vigilantes Cheios do Espírito Santo Vencendo o mundo A carne E o diabo Eu te peço Deus Por todos aqueles Que ouvem esta mensagem Ó Deus Dá-nos essa graça De viver a Tua palavra De sermos homens E mulheres Jovens Ó Deus Cheios do Espírito Santo Vencendo a Deus Na batalha espiritual Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Que Deus abençoe a sua vida E que você seja Um soldado Cheio da palavra De Deus Cheio do Espírito Santo Amém